Alô galera, boa noite, nossa casa tá super alegre, maravilhosa, energia pra cima, tá Meu bem, é isso que acontece com uma casa que tem a qualidade como a Danger, a casa que vocês fazem com que ela sempre esteja brilhando E uma qualidade realmente sensacional, gente, eu queria dizer a vocês que toda a quinta-feira nós temos aqui na abertura de pista Ela, a maravilhosa Michelle Sander E também, às três da manhã, a ímpar do Brasil, que é Silvete Montilá E por falar em Silvete Montilá, gente, nós estamos participando de um filme que chama-se Do Lado de Fora É a última semana lá no Frecaneca, gente, prestigiando a amiga, essa artista de primeira qualidade, maravilhosa, gente Então não me esqueçam, é um filme geralmente com uma participação muito importante da Silvete Montilá Sexta-feira, sexta-feira nós temos a Hora do Lado Tá, meu bem, uma beleza, aproveite, estejam aqui participando, vale a pena E no sábado eu estou aqui com atrações espetaculares, as melhores de São Paulo E esses dois lindos, né, gente? E realmente é um sucesso!